Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma sessão do Poetoterapia. Eu sou o Lázaro Ramon. Vamos começar? Prepare-se para dormir, transferindo para um pedaço de papel qualquer preocupação que esteja lhe incomodando nesse momento. Transforme isso numa parte do seu ritual do sono. Organize sua cama, o ambiente do seu quarto. Imagine que ao fazer isso, estará também organizando sua mente, suas emoções. Então faça seu quarto o mais escuro possível. Evite ler ou assistir programações que tragam turbulência para o seu sono. Não leve os desastres do mundo para esse momento tão importante. Então, deite-se confortavelmente. Se acomode entre os cobertores e travesseiros e vá sentindo seu corpo. Na posição em que ele se encontra, vá se alinhando, se acomodando. Sinto o aconchego e a paz. Se quiser, deite-se primeiro de barriga para cima. Entrelace os dedos, estique os braços, estique os braços, alongando o corpo. Respire fundo e vá abaixando os braços, deixando-os na lateral do corpo. Contraia o seu corpo por inteiro, o máximo que conseguir. E ao expirar, relaxe o seu corpo. Repita isso por mais algumas vezes. Contraindo o seu corpo durante a inspiração, relaxando o corpo na expiração. Deixe que esse relaxamento te conduza agora a um estado de paz e tranquilidade profundas. De maneira que você adormece rapidamente, sem esforço. De maneira tranquila. Onde preocupações, angústias estão cada vez mais afastadas. Longe, bem longe. E à medida em que você se transporta para esse novo estado, Espire profundamente. Sinta os seus pulmões se encherem. Sinta a leveza ao expirar. Deixe fluir. Fique vazio. Fique vazio. Ouça o som do vento ao fundo. Imagine que ele leva para longe qualquer tensão ou preocupação. Com uma massagem na sua consciência. Muito bem. Inspire. 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 Mais vezes. De maneira lenta e profunda. E a cada respiração, o seu corpo se aprofunda mais nesse relaxamento. A cada respiração, sua mente se aprofunda mais. E comece a perceber os dilemas e conflitos que possam haver na sua mente. Como os rabiscos em um quadro. Um quadro escolar. Então, você pega o apagador. E vai limpando esse quadro. Rapidamente. Enquanto eu conto. De quatro a um. Você apaga todo o quadro. Quatro. Três. Dois. Um. 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 No quadro limpo. Um. Você pinta uma nova imagem. Um. Um lugar na natureza. uma imensa floresta sem limites a perder de vista. Então você atravessa o quadro e se transporta para essa floresta. Você sente o poder da natureza no seu silêncio, no seu som. A terra, o vento, as folhas das árvores, a umidade, os sons dos animais e pássaros, a água, a correnteza do rio, a luz do sol e sente uma profunda conexão. Na floresta, há paz e segurança, há conforto e alívio e você se permite sentir. Na floresta, há uma clareira que é revestida pela relva macia. Entre os tons de verde e púrpura, pois há flores por todo lugar. você se deita no chão da floresta e permite que o seu corpo relaxe. Relaxe profundamente. A partir desse momento, comece a relaxar os seus pés, soltando todas as tensões, relaxando os nervos, músculos e ossos. Deixe todas as tensões e pesos se dissolverem completamente. Perca-se de si mesmo por esse momento dos desafios organizados pelo ego fluindo em direção à sua própria essência. não há julgamentos ou dores, há apenas o alívio, o sonhar. Relaxe os seus calcanhares e tornozelos, fluindo o líquido das articulações, desfazendo os nós das tensões e dores acumuladas há tanto tempo. Relaxe a parte inferior das pernas, todos os nervos e músculos da panturrilha, os seus ossos até chegar aos joelhos, curando os seus joelhos, aliviando você. Agora, nesse momento, enquanto você flui, deixe-se adormecer um pouco mais e relaxar. E deixe-se relaxar agora suas coxas, sua pelve, seu quadril, sentindo esse poder da natureza, purificando, relaxando, revitalizando o seu corpo. Respire, relaxe o seu abdômen, soltando os músculos da barriga, da lombar, os órgãos internos, seu sistema digestivo, as suas glândulas, entrando em equilíbrio para o sono e restauração. Então, deixe fluir para o seu peito, aprofundando essa respiração que te cura, te acalma. sinta as suas emoções, deixe-as encontrarem o seu eixo, deixe-as encontrarem um lugar de conforto e paz agora. relaxe suas costas, o seu coração, ouça sua própria respiração, relaxe seus ombros e seus braços, cansados de suportar o peso do mundo, deixe que todo o peso caia agora dos seus ombros, soltando-o de uma vez, da necessidade de carregar e suportar todo esse peso. Descanse suas mãos, seus braços, seus ombros, descanse, seu pescoço, sua garganta, sua voz, descanse, descanse, descanse. repose sua cabeça e descanse, deixa a paz e o alívio fluírem através da sua cabeça, no seu rosto, soltando todos os músculos do seu rosto e os seus olhos ficam pesados, suas orelhas, couro cabeludo, está tudo relaxado agora. Imagine que esse relaxamento penetra pelos poros da sua cabeça, atravessam todas as camadas até o seu cérebro e vão redescendo pelo seu sistema nervoso, relaxando de dentro para fora, destravando, desopilando, descansando. e nesse momento você é apenas o seu corpo nessa floresta e você vai descansando suavemente, repousando, enquanto eu conto de 20 a zero vai entrando nesse estado profundo de sono descansando ao chegar em zero você já poderá estar dormindo ou pronto para adormecer 20 19 18 17 16 15 14 13 15 16 16 16 17 18 20 20 20 21 22 21 22 23 23 24 23 24 25 27 27 28 29 30 30 30 30 32 33 33 36 36 39 39 41 41 Livre das angústias do passado, pode descansar tranquilamente, suavemente, seu corpo está se recuperando, sinta a paz em seu peito, o alívio, o alento, a serenidade, no silêncio, no silêncio. Fique em paz. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto